Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 25 de julho de 2024, eu tô aqui na Praça da Sé, centro de São Paulo, é quinta-feira, são 11 horas e 50 minutos, eu tô aqui na, como falei, na Praça da Sé, a 25 de março é nessa direção aqui, depois vou dar uma chegada lá, aqui é a Praça da Sé, como eu falei, né, centrão velho de São Paulo, mas eu vou mostrar isso aqui, essa maravilhosa igreja pra vocês, coisa linda de morrer, nossa senhora, eu me lembro quando eu morava em São Paulo, muito criança, minha mãe trazia a gente aqui na igreja. Linda, não? Olha essas colunas. A pausa da Gentia do tempo, eu te agradeço, você ja novanta uma palavra do Senhor, Dona, eu te agradeço, surrounding para acelізse a gente aqui na sua igreja. É linda, não é? Não, 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 não é? É isso aí, minha gente, vou terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado de terem revisto ou conhecido a Catedral da Sé aqui em São Paulo. Não, não é? 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 Não, não é?